A CIDADE NO BRASIL 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 De maneira tal que até os teus parentes têm lhe evitado Deixa de fumar, deixa de jogar, deixa de beber Aceite a Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Bebendo cachaça, torna-se em desgraça e de todo mal Você se embriaga, já perde a vergonha, fica sem morar Desculpe a franqueza, mas é uma verdade que devo dizer Aceite a Jesus que todos teus problemas pode resolver Deixa de fumar, deixa de jogar, deixa de beber Aceite a Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Aceite a Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Aceite a Jesus antes que seja tarde pra se arrepender